Música Chegou aos nossos corações A paz, o perdão e a verdade Chegou o Cristo pacificador Que traz luz de Deus e do amor Sim, não tem como negar Nem mesmo tentar esconder Uma nova terra está florescendo E a dor vai desaparecer No amor, na verdade e na luz Renasceremos e aprenderemos Que somente assim Seremos deuses, seremos bons Seremos perfeitos e teremos paz A nova terra será fraterna Não terá guerra, não terá pavor Nem mesmo ódio, nem mesmo rancor Pois será plantado pra sempre o amor Eu vi a luz do consolador Me transformei, me dediquei Agora eu sei Somos todos iguais Somos todos um, uma só nação Um só embrião No amor, na verdade e na luz Renasceremos e aprenderemos E aprenderemos que somente assim Seremos deuses, seremos bons Seremos perfeitos e teremos paz Seremos perfeitos e teremos paz Seremos perfeitos e teremos paz